Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vai conhecer as regras daqui a pouco Mas antes, vamos dar ibope nesse programa Eu vou te dar 50 reais Pra você não começar a jogar sem dinheiro Nossa, que ótimo Mas só que a gente não é assim, dá por dá É Vai ter que tirar uma peça de roupa Comigo mesmo Pode ser a camiseta, tá? Tchau 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 Ai, ai Senhoras e senhores Ai, ai Tá certo, meu filho Você, hein Arrasando corações Pode jogar pra mim Deixa eu ver se você tá sendo bancado Vai cheirar Hummm Desse perfume Perfume nacional importado Desse perfume aqui Tá assim Pau a pau com o seu Pau a pau? Pau a pau Idade 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 Tô com Sem mentir ou falando a verdade Não, pode ser artisticamente Vinte e sete Vinte e sete, né? Gosto desse número Né? Dois mais sete dá catorze Bom Vamos começar o jogo Vou te explicar, tá? Mas vem cá Antes de começar Vem cá Alequina É isso que eu tô vendo Vem cá O que é isso, meu filho? É muita informação Jumbo O povo que tá assistindo Pode ficar aqui pro pessoal te ver bem? Olha aqui Bom, então eu vejo um rosto De uma moça Tem nome a essa moça? Tem um É uma homenagem Tem outro rosto aqui Tem um rosto aqui Tem um momento Estrelas tem bastante também Algumas Ah, você fez atrás também? Fiz Deixa eu ver, vira Que o povo tá querendo entender Tem uma espada, né? Tem uma espada Atrás e na frente Tem um castelo Castelo Um mago Um mago Deixa eu ver Uma caveira Algumas Algumas caveiras Tem Ah, tem um É um anjo aqui? É, um anjo Matando o dragão Matando? Deixa eu ver Nossa O dragão é em sua homenagem Ah, é tipo São Jorge? É, tipo você É, não Tô brincando Tipo São Eu tô sentindo que eu Vou ter que aumentar o prêmio desse rapaz E aqui Jiu Jitsu Você Você sabe dar um mata leão então? Sei Fala no microfone Sei dar um mata leão sim E um mata galinha, você sabe? Mata galinha? Ah sim Sei sim Muito interessante você Parabéns A tatuagem Obrigado Realmente é um trabalho artístico, né? Obrigado Você vai num cara só ou tem vários profissionais que fazem? Ah, minha tatuagem é rústica, então pra mim o que importa é fechar Isso é rústico? Fala nisso, o Lula ficou um tempo na cadeia, será que ele fez alguma tatuagem na cadeia? Ele fez O rosto da Dilma, parceira Oi, oi Será que ele tatuou? Gato, vamos jogar, vamos botar pro seu lugar Que chambu, viu? Atenção você que tá torcendo por ele Gato, aqui no painel tem cinco biscoitos ocultos O jogo só acaba quando você encontrar cinco biscoitos Sim Cada biscoito que você encontrar, você leva cinquentinha do programa Mas cuidado, se você tiver dinheiro e sair bomba, você perde cinquenta cada bomba Aí não vale Se sair desafio musical ou perguntinha e você não souber responder No erro tirou, eu tiro cinquenta também Nossa, horrível, hein? É horrível Mas faça, aqui faça só eu, pra você pegar eu é bom Falei tudo, eu expliquei a regra Ah, se ele chegar a cem reais, a gente tira a calça dele É Tá? Você não vai perder depois de cem reais por tirar a calça, né? Meu filho, depois que você tira a calça, você perde até o quê? A moral e os bons costumes Tirar a calça eu garanto cem, né? Não, não garante Sabe por que que não garante? Eu vou tirar a calça Porque aí teria o quê? Que abre mão do espírito esportivo E aí o Lula vai no rabo de quem? No meu Ah, sim, tá bom Tony Vini, se concentre O que é aquilo ali no chão, Tony Vini? Parece que é uma nota musical, é isso? É, pegue, pegue, meu filho É assim que você pega? Não sabe mais da ibope no programa, não, é? Meu filho, joga pra lá, joga, joga pra lá Isso Podemos começar? Vamos lá, vamos lá Vai ganhar, né? Espero Tá certo E tem um anel com 13, né? Aqui? Tem aqui e aqui também E por que 13? É um número da sorte, né? É? É? 13 PT Número 13 Põe tudo, né? Não, acho que esse PT é outra pegada Depois eu põe ele pra... É o PT, você tá entendendo? É Pega total, né? Bora lá Número no painel Número 13 Isso tem uma cara que vai ferrar com a gente Começou com 13, né? Painel O que é que tem aí no 13? Bomba Quanto é que tá o saldo dele? Ele tem 50 com bomba Zero Não dá, pô É o seguinte Alan Boy ou Alan? É rápido ou é devagar? É rápido É Alan É Alan com dois L Nossa Você tem Instagram Já perdeu o Instagram? É Instagram Já foi removido o perfil alguma vez? Nunca Não faço muita semvergonha esse Não Só escondido Eu já perdi um Você perdeu quantos? Eu perdi dois Vendi um Vendeu? É, virou a Tucson, né? Virou a Tucson? É claro Mentira Sério? Sério? Sério Eu vou vender o meu Se eu soubesse que eu tinha vendido aquele meu de 30 mil Né? Número no painel Número no painel? Sete Número sete Ele escolheu sete Tony Vini O que é que tem no sete? Ó Biscoito Biscoito Cinquentinha você já tem Quando você vai no motel? Quem paga a conta? É você ou outra pessoa? É, ultimamente eu dei um azar Mas parece que eu dei uma sorte agora, hein? Estão pagando pra você? Ah, pagando não tá Mas eu tô dando sorte, hein? Igual o biscoito aí eu tô dando sorte Eu não entendi nada Mas depois ele explica melhor isso pra gente, né? Eu entendi, eu sei da história Sabe da história? Deve ter comprado no motel Virou sócio Número no painel, vai É, o meu número da sorte é oito Oito Se tiver biscoito ali, você vai tirar a calça Painel Tem biscoito aí? Inscreva-se no canal Você que tá assistindo Deixa seu joinha Comenta o que você achou, tá? Jambo, né? Do que você viu também Esse homem gato participando hoje aqui com a gente Alamboy, número Ih, você de quatro Quatro Vinte e quatro Ah, desculpe Vinte e quatro Painel É que eu pensei que ele falou assim Bomba! Nossa Tá hora boa pra tirar a bomba Começa a zerar agora Eu pensei que ele tinha falado assim Vim você de quatro Mas foi o que ele falou Foi? Eu acho É? Faz tanto tempo Deixa eu ver quando é que eu fiquei de quatro Nossa Duas semanas não Tinha uma gravação Foi? Tá certo Número Dezoito Centímetros Painel Que é que tá indo dezoito Vamos ver Olha lá Bomba Ótimo Você está tirando as bombas Tá indo bem Tá limpando o campo Tá indo bem Melhor tirar a bomba Depois você tira É Nossa Você está torcendo pra ele, é? Que legal Eu tô só dando apoio moral Hum, você tá aqui pra rodar, viu? Ensinando como Como que joga Qual é o nome da grife? É... The Boys Underwear The Boys Underwear Você esqueceu? Você é... Meu filho Quando você entra na minha visão Eu esqueço do resto do mundo Ah, tá explicado Logo boy Um diabo Inferno Vá, meu filho Vinte e um Vinte e um Painel O que é que tem no vinte e um? Biscoito Bomba Ótimo Segue o fluxo Número doze Painel O que é que tem no doze? Olha lá Errou Tirou Não tem grana Não joga Já foi parado pela polícia? Já Já? Já foi Eles desconfiam das suas tatuagens? Não Não falo pra eles que é artística É artística? É Ah E tem aqui na testa também? Tem É igual a Lina do Big Brother? Tem a cabeça também Você fez ele? A cabeça inteira Coca-Cola? O que é que tá tatuado aí? Soldado Soldado? Pode mostrar pra minha câmera número vinte e oito? Qual é aquela ali? Aquela ali? Mostra lá pra câmera vinte e oito Olha lá Soldado, é? Soldado Ah Tem mais aqui também Tô vendo a calça do soldado Você falou que tem tatuagem na cabeça Você pode mostrar pra ela na cabeça? É, deixa eu me ver por favor Na cabeça em cima Cabeça de baixo particular Você não puxa esses assuntos Que esse assunto dezoito mais E meu canal já falei que é de família Número Ele pediu? Ainda não Número Quinze Painel O que é que tem no quinze? Jogo musical A dica musical não vai ter porque você não tem grana Vamos lá Mais um número Número Seis Meia dúzia Painel O que é que tem no seis? Ó Errou Tirou Você não joga Vai Número Dez Painel O que é que tem no dez? Biscoito Ele tava zerado? Tava zerado Então eu tinha que ter tirado esse biscoito Você é o rapaz do painel Agora ele tem cinquenta reais Cuidado Sai mais um biscoito Perde a calça Viu? E a moral também Porque Eu vou pra cima Isso é perigosa Número três 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 Só um instante Você se inscreveu no programa Ou foi convidado pela produção? Fui convidado Nossa Agora entendi Por que o pessoal tá convidando Motivação É isso? É Motivação Tá certo Painel Que diabo é que tem no três aí? Errou Tirou Ó Ele tem dinheiro Vamos jogar né amiguinho? Vamos jogar Agora é hora de jogar Nossa Sua casa é grande? Ainda não perdeu não Sua casa é grande? É Ou se eu quase fizer barulho Incomoda algum Não Tem acústico lá E não vai Tem? Então tá Ok Quando eu vou na casota Eu gosto de ouvir música alta Tá Lula lá Meu primeiro voto Pergunta Não faça essa cara de lutador de jiu-jitsu tatuado Porque eu não temerei Perguntarei Mesmo assim Cabo né Quando você vai na praia Você é atração da praia? É O povo costuma ficar olhando né? Né? E desejando meu filho Tá Diferente As pessoas Ficam curiosas O que é? O que é o que é? Sim Ai ai Feito para andar e não anda Feita para andar e não anda O que é? Suspense Muleta 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 Feita para andar e não Esse pessoal né Muleta é desculpa de aleijado né? A resposta certa seria a rua Ela é feita para andar mas ela não anda E com isso Tony Vini Arranca o biscoito do boy Olha a tira Nossa Tá pegando o jeito de ser maléfico né? É a convivência Número Alan boy O nosso Google boy 23 23 23 Número 23 Né? Tchabo Vira meu filho Vira Biscoito Voltou para 50 meu filho Tá um tal de põe e tira aqui Tá difícil hein? Número Número Quarto Tomara que não seja bomba Já pensou se um boy desse Vem aqui E não tira no YouTube a calça Meu ibope vai para onde? Para a cucuia Número Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Vem biscoito Taca o pariu Diretor não dá para dar uma dica para ele não? Tira meu filho Tire Não está legal isso aqui Meu filho Já saiu quantos aqui para fora? Três? É Não posso fazer nada Você está mal das pernas Aí você vai Eu vou ter que Ser boazinha com você É o jeito né? Bora Número Dezesseis Não se mexa Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Essa altura do campeonato Dá uma olhada aí Eu não sei agora se é bom ou se é ruim É ruim agora né? É É ruim? É melhor Pergunta se ele quer trocar Você quer trocar? Quero trocar Você quer trocar? Quero Eu vou deixar você ver e você decide Tá deixa eu ver então É? Pode ser Vou dar Ó aqui ó Ó ó ó ó ó ó Ó É coisa de se pensar Deixei você ver Ah não sei Vira Eu não estou aqui para chamar Eu estou aqui para admirar Eu estou afim de arriscar né? Quer que vira? Ah por mim Se você pegar uma bomba ou qualquer coisa sai por dia depois Painel O que é que tem no dezesseis? Roda Ó biscoito Quanto é que ele tem Tony Vini? Cinquenta reais Vamos lá Agora acho outro biscoito para matar com cem Vai Cinco Cinco Olha aí Dá uma curiada Tony Inscreva-se Vira Inscreva-se no canal Número Dezessete Bolsonaro? É Ó O que tem aí? Dá uma espiadinha antes Faz um ibope Tá ruim? Vira Ó Vamos jogar Jogo de música Presta atenção Pista musical A música vai tocar E você vai ter que adivinhar que música é essa Boa sorte para você Aí vem ela Você pode cantar um pedacinho Pode falar o nome De novo De novo Canta um pedacinho dela aí Não sei Tá como uma sombra na minha mente Você já ouviu essa música em algum lugar? Já ouvi já Já ouvi já Eu tô tentando né Mais que isso Só se você passar vasilina É verdade Qual é a música? Não sabia Qual é o seu estilo de música preferido? Estilo de música? É É Música Eletrônica É É um gosto musical É melhor do que não ter né? É Verdade Porque não ter Um gosto musical Aí as meninas falam Nossa que tipo de música você curte Aí você Aí você chega lá e diz Não tenho Aí ela diz assim Olha não ter gosto musical É um crime Que música é essa? Leonardo Eu tô chutando É É filha de uns parentes Uns amigos de profissão Sandy 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 Júnior É sim Mas qual é a música de Sandy Júnior? É Não faço ideia Não Não ter Não ter Não ter Não ter Era essa música Não ter Não ter Né? Arranca o biscoito dele É Eu vou ter que dar dinheiro por trás Pra esses boys Viu? Porque tá difícil nesse programa Agora Só tem mais 50 Então ele não tira a calça? Tem que revelar É Vai ter que revelar Meu filho Agora Agora você se enferrou Você sabe né? É Agora Faz parte né? Faz parte Agora pra não decepcionar meu YouTube Se eu dobrar esses 50 que você vai ganhar Você tira essa calça? Boa Faço isso sim Onde é que tá o biscoito? Revele Vamos lá Revele Pode virar todos? Virem Bomba Biscoito Achou 50 E eu vou dar mais 50 pela calça no final Vai lá meu filho Beijo Maravilh Horat O que é isso? 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 E tem listra atrás também? Tem listra. Tem uma volta pra gente ver. É um gogoboy do inferno, né? Isso aí foi inventado pelo Satanás, que Deus não ia causar confusão na Terra desse jeito. Quem te paquera mais? É os meninos ou as meninas? Os meninos são mais atrevidos, né? São mais atrevidos. Você é atrevido? Eu sou atrevido. É, né? Agora pronto, a minha pressão baixa, o olho baixa. Levou cenzinho, hein? Que ótimo. Queria que você tivesse levado tudo, meu filho. Então, tchau. Só chamar lá, né? Só chamar lá, né? Volto mais vezes aqui pra me tentar dar tudo pra você. Com certeza. É? Com certeza. Tem arroba no Instagram mesmo? Tem sim. Posso botar aqui na tela? Com certeza. Você vai aguentar meu público lá? Vou adorar conhecer o seu público. Eles vão adorar me conhecer também. Você é máquina 1 ou é raspado? Eu sou máquina 0. Eita, agora pronto. Agora quem tá assistindo foi um orgasmo, viu? Diabo, satanás. Vai ver a tatuagem na cabeça que ele falou que ia mostrar? Ah, é? Deixa eu ver. Vira aqui, meu filho, pra gente ver. Hein? Gente, mas ele é... Ele não arrega, não, né? Já que é pra tatuar, eu gosto de gente assim. Porque não é uma patrocinadora pra me tatuar na cabeça de baixo agora. Se quando você quiser uma patrocinadora, me procure. É, sim. Pode ser. Existem momentos na vida que lembramos até morrer. Quem canta essa música? É a Nossa Amiga, né? Não, é a Amado Batista. Mas foi gravada pela Nossa Amiga, não foi? Pela Jô Borgato. Bom, meu gato, o seu arroba então tá aparecendo aqui na tela. Pro pessoal te seguir, vão lá e diz assim. Oi, Alamboy, tudo bem? Vim aqui curtir suas fotos. Me olha, me nota, me chupa, me lambe, me pega. Vão lá no Instagram do nosso gato e vão lá apreciar o boy, tá? Olha, parabéns. Obrigado. Você é um rapaz, como diriam os héteros, um rapaz de presença. Muito obrigado. Porque o homem não elogia o outro assim. Nossa, que gatinho gostoso. Fala que o cara é de presença, né? É verdade. Você já falou o cara aí é de presença? Eu falo direto pra ele. Ele é de presença? Ele é de presença. É? Quando você sai com ele, as meninas, pra que era mais você ou pra que era mais ele? Ah, fica meio a meio, pô. Meio a meio? É tudo nosso. Fica pau a pau? Tem gosto pra tudo, né? Então quando vocês dois saem junto, fica pau a pau? Fica pau a pau. É? Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra careca, gosto pra cabeludo, gosto pra você também. Nossa. E você tem alguma rede, um site assim que você vende conteúdo 18+, que sua família não pode saber? Ah, se você for lá no Garotolândia, você vai achar eu e já fiz alguns videozinhos por aí, mas eu parei. Mas se você achar lá... Ah, vai lá em videozinho, se prepare. Tem alguns milhões de visualizações. Porque aqui é o seguinte, aqui perdeu faz o quê? Um vídeo lá pro nosso site proibidão.com. Esse site é pra você que tá com a alma perdida, pra você mais 18, tá? Que o YouTube não deixa eu mostrar o final aqui. Você tá preparado? Você prefere fazer um solo na luz ou debaixo da ducha? Eu tô um pouco gripado, eu prefiro fazer aqui, escondidinho, embaixo da luz. Hum, tá bom. Tem um buraco, eu olho tudo, viu? Pode olhar, não tem problema nenhum. Tchau, pão de ferro. Tem que ressaltar que lá no site o pessoal vai ver a tatuagem na cabeça. Tabeça, hein? Ele falou que vai tatuar ainda. Não, tem tatuado. Tem? Pois assim. Tá conhecendo demais. Ele é meu brother, a gente trabalha direto. Ah, olha aí você que trabalha com seu brother. Você vê a tatuagem na cabeça dele? Senhoras, senhores, meninos e meninas, eu vou ficando por aqui. Mas antes, sigam o meu divo, meu assistente de palco do momento, né? Do Edinho maravilhoso. Ah, do inferno. Isso foi inventado. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Curtam os meninos lá na rede social. Isso aqui vai virar uma balada. Eu vou sair, viu, seu Alamboy? Você pode continuar dançando aí, o Tony dança ali, vocês dançam aí e eu vou-me embora acolá. Proibidãodaex.com Assine pra ver tudo isso, tá? E mais um pouco. Tchau. 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 Tchau.